Fala galera, Vlad na área. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de pegar level máximo de arco na primeira hora do jogo. É isso, tamo junto, bora pro vídeo. Bom, vamos lá pessoal. Seguindo aqui, eu vou criar um personagem novo, tá? Agora, juntamente com um mapa novo, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como que a gente vai chegar nesse level máximo de arco na primeira hora de jogo. É isso que vocês estão ouvindo. Eu vou fazer level máximo de arco, level 100. Sem nenhum tipo de bug, sem nenhum tipo de armadura, sem precisar explorar o mapa. Eu vou focar a primeira hora de jogo especificamente pra conseguir o level máximo de arco. Pessoal, não é difícil. Eu vou mostrar pra vocês aqui que é uma técnica super fácil, legitimamente eficaz. Vocês vão verificar aqui comigo agora. Vou criar um personagem novo. Vou criar um mapa novo, tá? Só pra mostrar pra vocês que não tem nenhum tipo de mecanismo, nem ferramenta por trás, beleza? Eu vou criar aqui um mapa novo. Coloca aqui um mapa de teste, né? Arco. Arco máximo. Arco máximo. E vou... Criar aqui o servidor. Colocar uma senha qualquer. E vou entrar aqui com o personagem novo em um mapa totalmente novo. Essa forma rápida que eu consegui aqui. Esse vídeo, inclusive, ele é uma homenagem a um inscrito do canal que me deu essa dica. Não foi eu que fiz, tá, pessoal? Essa dica aqui é do Omni. Omni, muito obrigado. Obrigado por essa dica sensacional. Principalmente pra galera que tá fazendo o início do jogo, tá tendo aquela dificuldade de enfrentar o primeiro boss, o segundo boss, o terceiro boss. Se estabelecer no jogo, né? Não ficar morrendo várias vezes. Muito obrigado. Esse vídeo é em sua homenagem por você ter compartilhado essa dica sensacional de como que a gente faz pra chegar no arco level 100 nas primeiras horas de jogo. E pra mostrar pra vocês como que a gente vai conseguir, eu já testei fazer o arco aqui na primeira hora do jogo, né? Eu vou fazer bem rápido, pessoal. Eu não vou demorar muito, tá? Vou ser o mais breve possível. Já vou achar aqui o Eikiti. Tá bem que tá bem próximo. Ele já me deu a Valkyria passeando aqui. Beleza. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, galera. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já vou aqui adiantar o serviço. Começar aqui a coletar uma comida. Já vou, inclusive, tentar pegar alguma coisa aqui pra comer. Vou dispensar aqui o corvo. Vou ser bem ligeiro. Eu estou aproveitando o primeiro dia do jogo para me estabelecer, para ter uma pequena proteção. Beleza? Por que eu tô fazendo isso? Porque quando eu chegar na primeira noite do jogo, é aí que vem o segredo, né? Eu vou encontrar nas próximas... Aqui no Prado eu vou conseguir encontrar, mas a facilidade que eu vou ter de encontrar esse bicho vai ser próximo da Floresta Negra em qualquer hora do dia. Mais precisamente na parte da noite, beleza, pessoal? Então, basicamente, eu vou me estabelecer aqui, né? Vou mostrar pra vocês como que eu vou conseguir estabelecer, né? Eu já consegui aqui fazer um machado. Eu tenho um porrete. Começar a farmar aqui madeira. Que é o item que a gente vai precisar. Até porque o arco, ele foi feito de madeira, certo? E foi feito de couro de javali. E a gente vai precisar farmar. Então, nesse primeiro dia de jogo, procurem farmar madeira, pele de javali e se estabeleça em uma casa, em uma pequena basezinha, pra você ter os seus itens lá bem guardados, pra não ter nenhum tipo de risco. Eu vou usar essa casa aqui. Já tem, inclusive, uma abelha aqui me fazendo companhia. Mas eu já vou usar ela só como base inicial, beleza? Então, com isso, eu já vou me estabelecer aqui. Eu vou começar a farmar madeira pesadamente e esperar o próximo dia, beleza, galera? E eu vou fazer também o seguinte. Eu vou me guardar aqui nessa casa. Eu vou colocar aqui uma cama, pra não ficar muito perigoso, né? Vou ter que tirar essa abelha daqui, que essa abelha tá me arrebentando. E eu vou começar a farmar madeira e a pele do javali, galera, beleza? Então, eu vou terminar de me organizar aqui, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas eu vou voltar aqui com vocês e explicar o resto do procedimento, depois que eu terminar de farmar aqui a madeira e a pele de javali, beleza? Eu vou só me organizar aqui e já volto. Bom, pessoal, é o seguinte. Estamos terminando aqui o primeiro dia de jogo, tá? Esse primeiro dia de jogo aqui, eu já consegui o couro que eu queria e uma boa quantidade de madeira, mas eu vou adiantar pra vocês que não é o suficiente, tá, galera? Então, eu peguei o primeiro dia de jogo aqui, especificamente pra conseguir farmar aqui o fragmento de couro e a madeira. Por quê? Porque aqui, ó, eu já consigo criar o primeiro arco do jogo. Pessoal, é só isso. Não precisa mais nada além disso, tá? Basta vocês terem o primeiro arco do jogo, não precisa nem fazer a melhoria. Basta ter ele como primeiro arco, primeiro level de arco também, não há necessidade. Então, quando você for aqui no menu de habilidades, que fica aqui no canto superior direito, você vai ver que o meu level de arco, como eu acabei de criar, ele está zerado. Eu estou terminando o primeiro dia de jogo. Vai dar aproximadamente, daqui a poucos minutos, vai dar mais ou menos meia hora de jogo. E eu vou começar a fazer aqui, vou pegar toda essa madeira aqui e vou começar a fazer as flechas, tá? E estou aproveitando que acabou de anoitecer, eu vou imediatamente buscar um xamã. Essa é a segunda dica de como que a gente vai conseguir chegar no level máximo de arco, beleza, galera? Então, eu vou simplesmente procurar um xamã, que nada mais é do que aquele cinzento que cuspe verde. Ele geralmente aparece à noite. Aquele cuspe verde é venenoso, então você tem que tomar um pouco de cuidado, você tem que fazer um pouco de esquiva no momento que ele te atacar. Qual é o segredo? Pessoal, a gente vai aprisionar esse xamã. Assim que eu encontrar um, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou aprisionar esse xamã aqui perto. Eu vou tentar fazer um esforço para conseguir achar um xamã aqui próximo da casa, né? Fazendo isso, eu vou tentar atrair ele aqui próximo e vou prender ele para que a gente consiga usar ele como uma excelente ferramenta de upar o level do jogo, beleza? Eu vou terminar aqui e já vou procurar um xamã. Assim que eu encontrar, eu volto aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver se eu consigo encontrar um aqui próximo. Já para me ajudar. Ali, ó. Consegui, ó. Pessoal, eu não vou matar ele, tá? Eu vou tentar aproximar o máximo que eu puder dentro da minha casa ali, que eu vou aprisionar esse xamã. Eu não vou deixar ele escapar. Eu vou usar ele como bode expiatório. Ele está me seguindo aqui. Ó, quase que eu tomei um dano aqui. Deixa eu colocar aqui o... Eu vou precisar para aprisionar ele. Ele vai tentar me dar o dano, não vai conseguir. Vou pegar um pouco de madeira aqui para conseguir aprisionar ele. E é isso, galera, ó. Tomar cuidado, senão vai tomar dano, tá? Ó, ele vai tentar me bater. Deixa ele tentar bater, ó. Vai tentar cuspir. Deixa. Ó, se aproxima o máximo que você puder aqui para tentar aprisionar ele. Eu vou ter que prender ele aqui, galera, ó. Pronto. Ele já ficou preso aqui, ó. Já travei ele aqui. Daqui ele não sai mais. Mas a ideia, galera, é exatamente essa. É só isso. Basta vocês prenderem ele aqui e seguir com o plano. Vocês vão ver que não tem dificuldade. Vou colocar ele preso aqui. Vou colocar uma região mais fechada aqui para conseguir fechar ele. Vou pular aqui um pouquinho para ver se eu consigo escapar aqui. Vai dar certo. Vamos ver. Vou morrer. Pronto. Consegui escapar. Beleza. Escapar. Vou fazer uma pequena abertura aqui para me ajudar. Beleza. Pessoal, não é difícil. Vocês estão vendo aqui que dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas vocês estão vendo que é bem viável a gente conseguir prender ele aqui, né? Não é de outro mundo. Ó, já consegui até travar ele aqui. Que era exatamente o que eu queria, ó. Exatamente o que eu estava buscando fazer. Vou deixar ele preso aqui. E vou começar os trabalhos para upar de leve. Ó, já consegui fazer a base. Vou pegar um pouco aqui de resina. Ó, galera. O segredo é justamente esse. Ele acabou de soltar uma fumaça para cima. Essa fumaça esverdeada, pessoal, ela basicamente deixa ele com mais vida. Ela faz uma recuperação de vida nele. Esse é o grande segredo. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma base aqui. Fazendo uma proteção, né? Essa proteção, ela vai ser o suficiente para conseguir manter o bicho aqui dentro. Sem que eu sofra algum tipo de dano, né? Eu basicamente vou fazer a trava aqui. Fazer uma pequena proteção contra a chuva. Galera, só isso. É só isso. Um pouco de iluminação para a gente. Pronto. E agora nós vamos começar o processo de subir de nível. Beleza? Vou começar aqui a catar. Lembrando que eu estou ainda no primeiro dia de jogo, tá, pessoal? Esse primeiro dia de jogo, ele está servindo para que eu consiga fazer uma farm de madeira. Né? Para conseguir criar bastante flecha. Ó, estou no dia 2, ó. Tá vendo? Então, vamos começar. Pessoal, como vocês já viram, eu já consegui prender o xamã. E eu já vou conseguir fazer o segredo do jogo, que é isso daqui, ó, galera. Eu basicamente vou começar a atacar o máximo de flechas possível em cima desse xamã. Sem parar. Vocês estão vendo que o nível está subindo rapidamente, né? Quando você está no início do nível, você consegue com facilidade subir o level do arco. Conforme passar o tempo, você vai ter que dar algumas flechadas a mais para subir o nível. Repara também que ele está subindo a vida dele todas as vezes que ele dá essa baforada verde para cima. Então, você já viu que aqui o esquema é esse. Você faz uma farm de level aqui de arco, né? Você dá um pequeno clique no mouse, solta. E ele já vai criando o level para você, ó. Já vai subindo. Eu vou consertar aqui o arco. Ó. E vou voltar aqui para continuar subindo o meu arco. Pessoal, é um simples clique no mouse e vocês vão subir o level muito, muito rápido. Vocês só vão ter o trabalho de aprisionar aqui o xamã e farmar bastante madeira. Isso serve para você, serve para o seu amigo que está jogando com você, né? E é altamente eficiente, pessoal. Em menos de uma hora, você está com o level máximo do jogo. Level máximo. Nós estamos indo para o segundo dia de jogo, aqui dentro do jogo. Ou seja, em menos de uma hora, você chega no level máximo. Simplesmente no level máximo. Eu criei um personagem novo para mostrar para vocês. Criei um mapa novo, simplesmente aleatório, para mostrar para vocês que sim, é possível subir de nível no level máximo do arco. Para vocês conseguirem melhorar a performance de vocês no jogo. Quando vocês estiverem com o level máximo de arco, galera, Vocês vão conseguir fazer o primeiro boss com facilidade, o segundo boss com facilidade e o terceiro boss também com uma facilidade razoável. Então, ele é excepcional para você começar o jogo já com o pé direito e com sucesso total, galera. Não tem dificuldade, você vai ter um pequeno esforço aqui para ficar consertando o arco por algumas vezes, mas é só voltar aqui e ficar clicando com o mouse, pequenos cliques, para ficar dando esse dano pequeno no xamã e subindo de nível bastante rápido. 100, maravilha! É isso pessoal, level 100 nos primeiros dois dias de jogo. Isso dá o equivalente a pouco menos de uma hora de jogo. Eu ainda estou aqui no final do segundo dia, ele está terminando aqui e eu consegui aprisionar o xamã aqui, galera, e finalmente, depois de muita luta, terminei com o level 100 de arco na primeira hora de jogo. Eu peguei um personagem novo, eu peguei um mapa novo, mostrei para vocês aqui o passo a passo, peguei o xamã, morri uma vez, mas faz parte do... porque você está com um boneco muito fraco, né? Consegui aprisionar ele aqui, parmei madeira, fiz bastante flecha e aí sim consegui aprisionar ele aqui para fazer o arco subir até o level 100. Galera, totalmente eficiente. É isso, esse vídeo aqui foi específico para mostrar para vocês essa forma excepcional de fazer o arco no level 100 na primeira hora de jogo. Aqui está aparecendo para vocês o dia 3, quase em cima do dia 3, pouco antes de começar o dia 3, eu já terminei aqui e virei level 100. Galera, level 100 aqui, todas as qualidades que eu coloquei aqui, elas estão baixas menos o arco, que eu foquei a primeira hora de jogo e virei level 100. Beleza, galera? É isso. Se você tem alguma dica, deixe aqui embaixo no comentário essa dica aqui de colocar o arco no level 100. Em menos de uma hora foi de um inscrito aqui no canal. Muito obrigado, um abraço. Omni, você é o cara, obrigado por essa dica excepcional. Tamo junto, para você que gostou do vídeo, gostou dessa dica, deixe o seu like que vai fortalecer muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Vai ajudar bastante ao YouTube a entender que esse conteúdo aqui é relevante e vai ajudar mais pessoas que gostam de jogar aqui o Valheim. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez para você que assistiu até aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho